Eu tive que chamar os universitários, os profissionais, porque eu não consigo erguer E eles conseguem, mano, o profissional é outra parada mesmo, né? Eita caralho! Você entendeu? Você entendeu, cara? Já era! Já era! Você é louco! Dá uma porra, cara! Caralho, mano! Zé louco! Viu, já pode abaixar, já, mano! Já pode abaixar, viado! Que isso! Esse é o pé de barro, meu! Vou lá? Vou lá, cara! Brinco! 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 Fia! Vai dar nem story de tanto grau! Primeiro grau! Caralho! Luquinha Willi, o brabo! Primeiro grau do homem! Primeiro grau do homem! Ó, ele tava dando só e ele ganha a moto! E aí, viado? Você entendeu? Boa, amiga! Você entendeu o que é controle? Isso é controle! O resto é resto, rapaziada! Eu, mano, eu não tenho essa habilidade de mandar isso, mano! Ela consegue, velho! Escorrega muito! Tá vendo, rapaziada? Caralho! A primeira vez mandado é a moto! Caralho! Aí esfriou o pneu, né, Fifi? Ah, mas tem um pantono pra mim, Douglas! Poxa! Você que manda! Apoio! Esse é o que, mano! O que? O que? O que? O que? Eu acho que é, eu acho que é o seleto, né pai? Mas não conta Eu nunca vi isso aqui na minha vida É louco, mano Tô muito fã, velho Olha lá, aí brinca, hein? Aí brinca com a falqueira, hein Rodolfão? Nós tira, nós tira, é pesado Ô louco, ô louco Ô louco Mano Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL Agora vai, agora libera uma pista pros caras É o mestre dos magos Brabo, brabo Esquece Foi pra passear? Olha a RR passeando aí RR de estimação É de estimação essa aí? Tá na estrada? Colocou a RR pra passear Esquece Olha, parece uma CG Parece, sei lá, uma bicicleta Olha, olha o que é Olha o que é meu Caralho Caralho Eu te matei na perna bacana Mas tá suado Eu fiz a pose Eu peguei a capa Daora, você é louco Vivência Graupão, né? Hoje o nome já fala Hoje o nome já fala Graupão Doido Que medo Minha Brasília Que medo Põe a mão logo em seguidão Ai caralho Então Deixa like Se inscreve no canal Que o bagulho é mil grau Hoje o graupão virou graupão mesmo Tô feliz rapaziada Isso aqui pra mim é gratificante Tem o Luquinha O Wesley Alemão daqui a pouco tá aí Todo mundo se conhece também É macha, mano Que foda Da porra E aí E aí E aí E aí E aí Matuto E aí Matuto Matuto acordou com o dedo Mostra o outro aí Que porra do cara é essa Se tu não sabe Se tu não sabe É o fim do Matuto Rapaziada E a resenha Matuto, gostou? Mano 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 E aí 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 Salomão Mano Bom Quando eu subir esse vídeo Vocês já vão ter visto no vídeo deles Então eu sou o Kevin lá no bagulho deles Mas o moleque é muito besta Mas o moleque criou todo o roteiro Eu fiz o personagem do Kevin Ficou da hora Eu achei que ia ficar zoado Ficou da hora Então quem puder acompanhar lá Entra lá Comenta lá no Instagram deles Vim pelo Donas Que vai ser da hora, rapaziada Fechou? E agora ela vai gravar um take com quem? Logo a rap só, fi Vamos com ela, é macha E aí